Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha do esfoliante enzimático da Abelha Rainha. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba felipiscarabelli, que vai ser um prazer falar com você. O produto está registrado na Anvisa e é classificado como Grau 1, ou seja, um produto com finalidade básica. O laboratório que fabrica o cosmético é a Biopele e encontra-se ativo. Uma observação é que não consta na embalagem o número do processo na Anvisa. Para ter acesso a essas informações, eu tive que pesquisar pelo CNPJ do laboratório. Vale lembrar também que a Abelha Rainha começou a comercializar alguns produtos da linha Renovil sem ter as informações no site da Anvisa. Antes de estar disponível essas informações, eu mandei e-mail para a empresa questionando essa situação e até o presente momento ainda continuo sem resposta. Ele está disponível na internet por preços que vão de R$19 a R$30, com 70 gramas. E a embalagem é no formato bisnaga, sendo de excelente qualidade. Falando sobre a composição, nós temos uma lista extensa, mas a grande estrela por aqui são as esferas de bambu, que são biodegradáveis. É através delas que o produto vai realizar a esfoliação física na nossa pele, melhorando a textura e removendo as células mortas. Também está presente o ácido glicólico, que é um esfoliante químico responsável por melhorar consideravelmente também a textura da pele, deixando ela mais lisinha. Antes que você me pergunte a concentração, eu já te informo que deve ser bem baixinha. Caso contrário, haveria um destaque aqui na embalagem. Outra estrela por aqui é o derivado de vitamina C, o palmitato de ascorbila, que é um excelente antioxidante que vai atuar combatendo os radicais livres e evitando o envelhecimento precoce. Outro antioxidante é a vitamina E, com benefícios similares. A esfoliação enzimática nesse produto ocorre através das enzimas da romã, que agem na camada mais superficial da pele, removendo células mortas. A esfoliação enzimática funciona diminuindo a espessura da camada externa da pele, deixando ela uniforme e viçosa. É uma esfoliação mais gentil e não costuma causar vermelhidão ou irritações. Iniciando a aplicação, podemos ver a textura super cremosa e alaranjada devido aos corantes que tem no produto. Aqui também temos perfume na composição, porém é agradável, um pouco intenso e lembra protetor solar. O grande destaque são as esferas bem pequenas que ajudam e muito na esfoliação da pele, inclusive é a minha escolha favorita. O único detalhe é que são muitas, então os movimentos precisam ser gentis para não sensibilizar a pele. Por isso, use movimentos circulares. A indicação de uso é de 1 a 2 vezes por semana, sempre evitando cantos de boca e região dos olhos. Vale lembrar que se você usa cosméticos com esfoliantes químicos, como ácido glicólico e ácido madélico, é bom evitar o uso desse tipo de produto, pois pode aumentar a sensibilização. Depois de massagear por alguns segundos, é só enxaguar o rosto e o resultado é uma pele super limpinha e lisinha, cumprindo muito bem o seu papel esfoliante. Devido à limpeza ser mais potente, é importante caprichar na hidratação. Sem dúvida alguma, a abelha rainha fez um bom trabalho, entregando um produto eficiente e com preço acessível. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que como sempre, vai ser um grande prazer falar com todos vocês. Até o próximo vídeo.